Salve gente, começando o vídeo para vocês, Sandro Silva do Cássio Sobrenatural chegando para mais uma investigação, mais um vídeo. Seja bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez, você que não é inscrito ainda, já se inscreva e deixa seu like e ativa o sininho para receber as notificações, porque é o Caça Sobrenatural que está chegando na sua casa, trazendo mais uma casa assombrada. Boa noite galera, a investigação de hoje é nesse local aí, nessa casa aí, ninguém consegue morar nessa casa, três famílias já tentaram morar e não conseguem, há relatos aí que aparece uma mulher aí que faleceu no local, uma senhora, e que até hoje ela ainda rodeia aí no local, então a equipe resolveu fazer uma investigação, aproveite. Se eu deixar você bravo com a nossa presença, estamos somente fazendo nosso trabalho de investigador dentro dessa casa. Nos últimos vídeos, Osney, você comentava aqui que havia uma mulher, uma senhora, que era proprietária da casa e ela não saiu. Então é interessante deixar isso bem dito, né? E teve uma manifestação lá, cara, bateu na portinha da pia, cara, você mexeu sozinha naquele dia, que aí na frente não, tem só pra gente ir. É, os móveis estão aqui, ó. Tá dando uns picos. Tá dando uns picos. Nunca deu isso? E é. E é próximo... É próximo de onde... Cara, é bem onde movimentou a pia, Osney. Queridinho aqui. Ó. Tá concentrada a energia aqui, né? Tá concentrada a energia aqui, né? Tá concentrada a energia aqui, né? Caraca, como que bom, né? Olha aí, cara. Essa portinha, essa portinha aqui abriu da última vez. Se a presença da senhora estiver aqui ainda, você tá se aproximando do nosso aparelho pra fazer comunicação. Como que pode, né? Como que pode, né? Nessa parte aqui, tipo, ficou funcionando muito, né? É, foi o lugar que mais movimentou. Cara, eu tô escutando alguma coisa, tipo, parece que é andar do meu lado, velho. E o órbio passando. Então, a maneta aqui é estragada. Sabia que aqui parava mendigo e você viu que nem eles conseguiram parar aqui? Sim. Pois é, só tá os colchões deles aqui tudo. Uhum. E pense bem, Osney, isso aqui é uma casa pro mendigo. Uma baita uma casa, né? Não vai falar, mas a pessoa preferia, às vezes, ir parruda e ficar aqui, cara. É porque o lugar é... Que pesado. É lascado, né, mano? Parece que ele tava andando aqui, cara, fazendo um passo. Falei, Osney, que a casinha aqui é pesada pra caramba, mano. Não tem nem o que dizer, cara. Aqui tem visagem mesmo, velho. O interessante é que tem vários quartos, cara, aqui pra um mendigo, alguma coisa ficar. Pois, irmão, se é a letra. Aí se é a letra, né? Se é a letra. Falei, Falei, Osney, a gente não tava passando ali, perto aqui, em algumas quadras atrás, não tinha uns mendigos na rua, cara? Sim, tinha. Então, uma casa... Quatro quadras nós temos aqui, né? Pois é, uma casa dessa não ia servir pra eles? Imagina, teto tranquilo aí, com frio aí. Não tinha coisa melhor, né? Exatamente. Então, e veja bem, ó, tinha restos de marmitas, eles até tentaram ficar aqui, cara, mas não conseguiram. Escutou. Cara, você viu os passos? Aham. Gente, velho. Ó. Tá andando em volta, cara. Parece que é. Parece que tá andando em volta, cara. Parece que tá andando em volta, cara. Sei lá se veio daqui. Cara, que estranho, velho. Estranho, né, Osney? Muito estranho, muito estranho. Tipo, tá fazendo... Tá fazendo... Tá fazendo o que... Tá fazendo o passo aqui no lugar? Parece que tá andando em volta. Tá vendo? Estou um barulho estranho? Não. Ué. Escutou, né? Aham. Foi... Foi audível o barulho. Sei lá. Parece que andou, caminhou, não sei. Não. E orb passando na frente da cabeça ali? Como que pode? Tipo, vários orbis passando. É, mano. Caso aqui... Ela começa com uns barulhinhos estranhos E vai fazendo... Mostrando que tem presença. É assim que a casa começa A mostrar que tem vestígio Da sombração, né? É, o mais estranho, né, Osney? É que, tipo assim, A movimentação na casa começa do nada. Foi igual da última vez. Era passo, era... Sabe? Eu acho que aumentou muito o orb, cara. Tá aparecendo bastante orb passando pela câmera. Tô sentindo o orgelado. Ele não... Tá acendido? Tô sentindo o orgelado. Tô sentindo o orgelado. E a dessa região desculpa que ali... Não, ali aquele dia, tipo, mexeu a... A portinha, sabe? Mexeu a portinha. Aquela portinha abriu sozinha, cara. Cara, mas e esse copo aí, Osney? Que estranho. Não lembro se ele tá ali mesmo. Pois é. Do momento que eu vim também, Não lembro desse copo aí, cara. Não é estranho. Bem estranho. Mas pode ter um copo aí, Osney. Não lembro ter visto aí também. Um copo em cima da pia, cara. Fazendo barulho, cara. Tem que ver se não é um malacus aí, cara. Tá de arte aí. Tem que ir. Aqui tem que ficar esperto, cara. Como que tá? Não tem nada. Ó. Fazendo barulho, cara. Ó, cara. Você viu? Osney. Falou só as coisas aí, cara. Ó, mexeu a estante aqui, cara. Foi... Cara, foi visível mexendo a estante aqui, mano. Ó, cara. Você viu? Ó, cara. Você viu? Ó, cara. Você viu? Foi ela pelo barulho, né? Foi, sim, cara. Foi isso. Mas e como... Galera, já vai deixando o like aí. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Pra ajudar a gente aí a crescer o canal aí. Valeu. Essa casa aí. Caraca, mano. Mexeu... Nitidamente essa estante. Foi muito audível e... Eu não consegui ver, Osney, sabe? Mas eu só escutei. Tipo, eu falei... Pô, pô. É, eu tava voltando lá. Tudo aqui, o bagulho ali. Eu olhei assim, mas tava voltando. Meu Deus do céu, cara. Caraca, mano. É o que eu te falo, velho. Do lugar aqui. Osney, eu te falei. Esse lugar aqui é brabo, cara. Não é brincadeira, não. Agora, essa estante se mexe sozinha, meu amigo. Como que pode se mexer a estante sozinho, cara? Caraca. Caraca. Ah, me explique como que vai mexer um treco desse sozinho, velho. Cê viu que ele se movimentou, Osney? Esse barbateu. Ó, e aqui, ó. E no pé não tem nada? Não é nada? É... Eu vi como o vento vai mexer. Não tem como. Não, Osney. O que que você... Como que você vai explicar uma situação dessa, cara? Hã? O negócio é mexer sozinho aqui, cara. É... Impossível, né, Osney? Sem explicação. É, galera, a gente não tem nem o que dizer sobre o... Sobre as manifestações que acontecem nessa casa, né? É muito cabelo. Agora, o guardinho. Aí, cara. Quase o meu mata do coração. Você é doido. Tá que pariu. Ó, Osney. Tá que pariu. Você viu que mexeu de novo, cara? Ó, cara. Ó, louco, cara. Ó, você viu? Aí, aí, aí. Você viu o negócio andou no quarto? Ó, cara. Eu tô te falando, Osney, que a casa começa, tipo, a criar vida, cara. Tá, tá movimentando os quartos. Ó, andou aqui de novo. Aham, tá movimentando os quartos aqui, ó. Ó, Osney, mas como que foi mexer de novo esse... Esse guarda-upa, cara? É inexplicável, velho. Gente, como que vai mexer... Meu Deus do céu, Osney. Pois é. Mas como que vai explicar tudo isso, Osney? Aham? Você mexer sozinho, ó. Você mexer sozinho, cara. Como que vai mexer o... Esse negócio aqui pesado sozinho, cara. Osney. Osney. Deu uma voz aqui da cozinha, cara Você ouviu? Escutou, escutei Passou atrás Escutou? Escutou? Aqui atrás Tá se mexendo aqui, cara Tá ficando explicado Pois é, Osney, mas como que você vai explicar tudo isso, cara? Você viu a voz que veio aqui da cozinha? A voz foi audível, Osney Foi audível, cara Uma voz de mulher, né? Uma voz de mulher Cara, uma voz de mulher, gente Se materializou aqui Nós estávamos ali, escutei Tipo, fez uma vozinha, né? Ai, 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 ai Olha lá, Osney Ah, mano Oh, louco, cara Você tá doido, velho Osney Mas você viu o que derrubou? Derrubou o copo lá, cara De cima da pia do nada, mano Oh, doido, cara O que é isso? Velho, não dá pra acreditar nisso, Osney Meu Deus, cara Você é doido, cara? Começou, tipo A se materializar um monte de coisa, cara Acontecia Até eu tô atrapalhado, velho Materializar, não Começou a derrubar as coisas da casa Mexer as coisas Como é que vai jogar um copo daquele, cara? Cara, tá demais isso aí Não tem, Osney Mas aqui foi em vento Não tem vento aqui dentro, cara E foi no mesmo lugar da pia, Osney Aquele dia mexeu Mexeu a portinha Jogou o copo, Osney Jogou o copo Olha lá o chão Ah, mano Na boa, cara Você tá sentindo uma sensação maligna aqui? Tô sentindo, tô tremendo assim Parece que o meu país tá passando assim, sabe? É, velho Não adianta A gente tem coragem e tudo Mas Quando começa esse tipo de poltergeist na casa Eu até quase não tinha visto nada assim, né? As coisas que eu fui Com o cara do forte Ah, é verdade, cara Você nunca viu assim, né? Osney, ele dá risada, gente Mas é de medo Que você faz isso, né? Eu já percebi no vídeo Ó Você escutou isso? Cara É muito barulho em volta, Osney Cara É impressionante o poltergeist nessa casa, gente É impressionante mesmo, pessoal Ué, você viu que aqui é uma vela, mano? O que que é esse troço aqui? Você tá vendo que é uma vela ali? Acenderam tipo vela aqui Tem uma vela aqui Que balançou aqui, ó Traz você Aonde? Tem uma vela lá É mesmo Tem mais uma vela ali Ó Ó Cara Parece que eu vi uma sombra Alguma coisa, Osney Eu vi uma sombra, cara Sério Uma vozinha, né? Ai, 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 ai Olha lá, Osney Uma vozinha, né? Ai, 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 ai Olha lá, Osney Uma vozinha, né? Ai, 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 ai Olha lá, Osney Gente, na boa Ah, a tomar nos teus olhos, cara Ali, cara Parece que mexeu uma coisa, cara, ali Tá vendo? Você viu? Osney, não tem como ficar aqui, cara Nessa casa, velho o negócio tá muito brabo e é lá naquela cozinha como que a gente vai ficar ali é sem condição jogar em nós alguma coisa mas nossa cara não tem como arrastar uma mesa e já hoje mexeu aqui na cama você viu né fez um barulho ah mano na boa cara na boa né eu acho que nem pitbulls vão fazendo o melhor você quer conversar com os pitbulls com algum demora aqui não, muito obrigado vamos arrumar essa mala sério gente olá 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 escutou? bateu na pia bateu na pia cara mexeu na portinha tem um o que que foi? passou quase passou junto e aí galera o que acharam da investigação de hoje coloca aí nos comentários que vocês acharam e até o próximo vídeo valeu não tem nada não tem nada cara não tem mensagem pe pelo amor de Deus não tem mensagem cara bom vamos sair daqui caramba não tem mensagem não não é não